Gente! Chegaram! Ah! Já chegaram aqui, acabaram de chegar. E é um, é dois, é três, é a... Jorana! Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui em mais um vídeo e a Mano Maia vai contar o que vai acontecer. Gente, hoje vai vir duas pessoas muito especiais pra mim. Pra Milena, só uma especial. Mentira. Uma pessoa muito especial pra gente, gente. A gente tá esperando aqui. Daqui a pouquinho vai chegar. E a gente não vai contar pra vocês quem é, não, tá? É, gente. Então, não esquece de dar like e se inscrever aqui no canal. Então, solta a vinheta! E não esquece de seguir aqui embaixo no Instagram. Yes. Gente, vai vir duas pessoas muito legais, muito especiais pra mim aqui hoje, tá bom? Daqui a pouquinho elas já estão chegando, tá bom? Já vão estar aqui. E só quando elas chegarem eu vou mostrar ela pra vocês, gente. Vocês gostaram da minha make? Olha, tamo lindas. Gente... Eu vou ter que acabar de ficar sem o meu aqui. Eu tô muito ansiosa, tá bom? Pra essas duas pessoas chegarem. Tô animada, tá bom? Quem que vocês acham das duas pessoas? Gente, deixa aqui embaixo. Eu não vou falar de não, só de ouro. Deixa aqui embaixo no comentário, tá bom? Quem vocês acham que é. Quem vocês acham que vai ser, que vai vir aqui pra casa. Mas é isso, tá bom? Elas já estão chegando. Me mandaram a mensagem falando que daqui a 10 minutinhos estão chegando. Então é isso, gente. A gente vai esperar elas chegarem. Eu tô muito ansiosa. Gente, chegaram! Tá chegando aqui, acabaram de chegar. E ela é 1, é 2, é 3... E aí? E aí? Oi, menininho. Oi, tem saudade. Gente, que saudade. Eu tava com saudade que eu tava com saudade. E aí? Você trouxe todas as coisinhas dela. Tudo direitinho. Você gostou do meu delineado? Que saudade que eu tava com a menina. Vai deixar a menina rosa aí. Vai borrar a minha cara. Vai deixar a menina rosa aí. Vai borrar a minha cara. Ela tá achando tão bonita. Vamos entrar, gente. Eu vou fazer minha maquinagem em você. É ela. Cruz creme. Gente, eu tô aqui agora com a bebê, olha. Já peguei um... Ó, ela tá puxando o cabelo. Eita, como brincar, hein? Malóquinha, a gente tá esperando as coisas. Maló! Ela tá com medo? Maló! Tô dando medo da bebê. Dá aqui. Eu vou fechando com a bexiga. Ela veio junto. Ó! Ó! Ela tá com medo e me parou sentir a garite. Volta aqui. Volta aqui, filha. Vem cá. Vem cá, filha. Vem cá, filha. Gente, conseguimos tirar o balão da Maloca. E agora ela quietou, porque depois do primeiro eu ter dado uma broca. Da broca, da cachorra. E ela tá indo embora. Até a Dano tá assustada com a broca que deu, ó. Tadinha, né? Ela é malvada, eu falo. Ela é malvada, ela é malvada. Olha, tá aqui, ó. Tá todas as coisas dela, viu? Faz o tour aí. Vamos ver. Tá maluco. Faz o tour, faz o tour que eu quero ver. A saia da Ciclone eu pedi pra ela ver. Olha só! É uma filha muito estilosa, né? A sainha da... Gente, ela tem uma saia da Ciclone. Eu vou gravar um vídeo com ela. A Manu que fez um bróis. Hã? Olha! Era meu sonho ter isso, eu vou roubar a dela. É muito fofinha, é sabonete líquido. Mostra mais coisa. Toalhinha. Ó, trouxe a toalhinha dela. Olha só, que lindo. É a toalhinha de banho. Olha o que eu trouxe também. Ah, o condicionador da Ana. Nossa, é um saco de condicionador. É um condicionador polvinho aqui. Roupa, toalhinha, roupa, 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 muita roupa. Eu trouxe meia também. Ela trouxe toda pequena a sua roupa aqui. Trouxe meia? Roupa, roupa. Acho que deve estar lá no fundo. Blusa de frio, porque aqui tá frio. Aqui, ó. Você pôs aqui. Isso indica, mano. Agora eu mitei, mano. Olha, a Ana gosta do meu colar de Jesus. Olha, o colarzinho de Jesus da Manu. Você gosta? Mostra, mostra a neném que a gente te deu de presente. Ela ama. Sabe aquela chupa dedo, bebê? É? Deixa eu colocar ela chupando dedo. A neném é muito linda. Chupa dedo. Deixa eu ver. Ó, chupa dedo. Olha a neném ela chupando dedo. Nossa. Então quer dizer que o Guilherme fez a bolsa certinha do neném. Ele tá aprendendo a ser pai. Ó, filha. Eu sou muito zica. Eu mitei, fala aí. Tá aprendendo a ser pai. Ó, trouxe as gominhas de cabelo dela. Ai, que lindo. Vou roubar pra mim também, que eu tô pesquisando. Eu posso pegar o emprestado? Pode, não. Ó, ó, ó. Ó, o tamanho de meia. Eu também vou pegar a neia pra eu colocar nas bonecas dela. Aí, ó. Ela não quer que pegue. Ela quer que pegue de você. Trouxe vários tipos de meia. Você quer essa bolsa? Ó, e olha a meninha. Isso, deixa eu ver. Mostra. Ó. Você quer essa bolsa? Ela quer a bolsa dela, gente. Olha a bolinha dela. Ela é muito chique. Ela é muito chique. Não sou eu que tem que andar com isso. É muito chique. Cadê a boneca dela? Malão. Meu Deus. Malão, cadê a boneca da bebê? Devolve a boneca da bebê. Me segura. Guilherme. É a boneca da minha filha. Cadê a boneca da... A boneca da filha. Dá a boneca. Cadê a minha sorininha? Cadê a minha sorininha? Cadê a minha sorininha? Não, não. Não, aqui é a Manu. Dá a Manu pra ela. Não, dá ela pra não. Tô tendo a impressão que ela tá querendo. Toma, Milene. Você viu? Nossa, cheio de baba. Tá bem. É isso aqui. Guarda isso. Acho que ela perca. Vamos comer. Eu tô com fome. Você quer comer? Vamos comer pra você ficar feliz? Toma um paninho. Eu vou bombar aqui. Eu quero isso também pra mim. Não, para. É da bebê. É da minha filha. Dá bonequinha pra ela. Ela não quer segurar. Toma. Vamos, vamos comer. Olha o olho dela. Nossa, mas esses seus pais são muito irresponsáveis. Eu não te dando chips. Eu tô branco de... Tô de cabelo branco, mano. Eu tô com... Muita preocupação. Tô velho. Muita preocupação com essa bebê. Muito velho que você tá. Agora eu entendo aqui. Tá muito doido, né, Fábio? Foi a tia que deu. Ela modela? Ainda bem que ela come. Ela puxou a Manu. Não, ela puxou a tia dela. Que tia o quê, filha? Que tia o quê, filha? Ué, se você é a mãe dela, eu sou a tia. Olha aqui. De criança, olha. Olha. Olha como come. Eita. Mano, muito linda. Essa é muito linda, né? Nossa, ela é minha filha. Ela é de bobagem, ela é muito linda. Tem que armazenar. Cadê o armazenamento? Olha, ela cuidou. Cadê o armazenamento? Eita, como foi? Cadê? O Dio comeu tudo, não me adiantou pra beber. Não chora. Olha, ele penteou o cabelo dela. Como é uma caminha linda mesmo. Tô parecendo tão brincando de boneca. Que coisa feia. Como você acha, hein? Isso aí é esse que é a mais velha. Tão brincando de boneca. Que coisa feia. Vamos mais cima brincar no nosso quartinho de brinquedo, carnalho? Ah, falei. Duas crianças brincando e vamos brincar com a mãe. Olha, eu já deixei tudo organizado pra vocês limpar a casa ali. Eu cuido da mãe. O Guilherme vai limpar a casa então. Vai limpar a casa. Eu já deixei tudo pronto. Não, vai limpar a casa sim. Tem um monte de coisa aqui, ó. Tem um monte de coisa aqui. Eu não sabia que tinha isso tudo. Senta no chão. Pega a minha almofadinha pra ela ficar apoiado. Meu Deus, caiu. Pega a almofadinha, caiu. O Luquim tá pelado. Meu Deus, não. Então faz isso. Fecha o olho da bebê. Colhando. Não é pra olhar. Tá ouvindo? Oxê. Olha, ela quer o Ken. Você não quer o Ken. Dá o Ken pra ela. Não. O Ken só gosta em camisa. O Ken é tipo o Jacob, só gosta em camisa. Meu Deus. É o Jacob de Crepúsculo? Não, ela não gosta do Ken. Olha só, eu vou te dar um muito bom. Ele se muda de humor. Mostra o amarelinho pra ela direito. Olha. Não dá o amor. Agora muda de novo. Olha só. Nana. Ai, você tá fazendo um bichinho. Ela aprendeu comigo. Ela aprendeu comigo. Não faz bico. Não. Oxê. Ó, Nana. Para, Milena. Ela não é sua filha. Nana. Olha. Ó, eu vou brincar com ela com esse aqui, ó. Olá, meus amigos. Meu nome é Jacob. E o meu é Estevão. Qual você prefere? Jacob ou Estevão? Ó, Jacob. Olha mais pra ti. Ou Estevão. Olha o Estevão. Olha o Estevão. Olha o Estevão. Ela tá nem brisando. Ela não gostou do Estevão. Ela não gostou. Ela tá brisando no meu. Eu fui falando do Jacob. Olha que da hora. Milena, filma. Ela gostou do meu brinquedo. Você gostou da Beba Love. Ela é a minha boneca preferida. Eu vou te dar ela. Você quer? Não, eu quero. Que boneca. Essa é minha. Olha, ela tem fraldinha igual a você, Nana. Gente, a gente brincou bastante tempo com ela, né, Manu? Foi, a gente brincou muito tempo. Aí a gente começou assim, a gente cheirou muito ruim, gente. A gente pensou que ela tinha feito tutô. Ai, eu vou lá de lado com a fraldinha dela. É. Acho que esse foi o vídeo, né? A gente fez aí uma rotininha com vocês. Então, foi isso, pessoal. E espero que tenham gostado. E um beijão pra todos vocês no fundo dos nossos corações. Tchau, tchau.